Gerônimo, eu não tenho nicho. Eu não tenho, me assumo que eu não tenho, eu quero ser coach sem nicho. Como é que eu trabalho quando eu sou coach sem nicho? Me ajuda com isso? Tô certo ou errado? Você já sabe que eu defendo nicho, coach ter um nicho, mas vamos falar, dá pra ser sem nicho? Dá pra ser coach sem nicho? Como fazer se você não tem nicho? Lati, roda a vinheta. Fala coach! Ó, Paty Pirajá. Paty, beijo pra você. Ela falou assim, Gerônimo, amo sim seus vídeos mais longos. Ela tava falando sobre os vídeos que eu faço um pouco mais longos, com mais técnica envolvida. Se tudo já era tão surreal, sua EPP, evolução pessoal permanente, tá elevando a milésima potência a sua entrega. Obrigado, Paty. Gratidão, meu anjo. Obrigado. Agora vem a pergunta, o que coach faz quando descobre que não tem e não quer ter um nicho? Não tem, eu não quero ter um nicho. Como fica a comunicação? Amo vocês, família Temer. Obrigado. A gente ama você também, Paty Pirajá. Paty Pirajá é o Aker, é coach criacional. Tamo junto, Paty. Bom, então a Paty tá assumindo. Eu não tenho e eu não quero ter. Como é que eu me comunico no mundo? Vamos entender isso rapidinho? Eu sempre digo que o coach, é assim, né? O coach, ele tem uma, tem fases. No Brasil, a gente tá engateando no coach. O mundo é um oceano azul no Brasil ainda pro coach, né? Fora do Brasil, todo mundo fala coach como uma coisa normal. Quem é seu coach? Fulano teve o coach. Aqui no Brasil ainda parece que tem um mistério sobre coach. Se você lembrar da medicina, a medicina no início todo mundo era médico, clínico geral. Depois o cara virou ortopedista. Depois ele virou ortopedista de ombro, ortopedista de cirurgião, ortopedista de joelho, ortopedista de pé. Daqui a pouco vai ter ortopedista de cada um dos dedos da mão. Porque cada coisa tem sua peculiaridade. Eu não tô dizendo se isso é bom nem se isso é ruim. Tô dizendo que é uma característica de como a medicina foi evoluindo. E o coach tá evoluindo pra isso também. Cada vez mais o coach precisa achar o seu posicionamento no mercado. Então, ah, eu sou coach de carreira. Show! Mas você ainda pode ser mais, né? Você pode ser coach de carreira, de transição de carreira. Você pode ser coach de recolocação profissional. Você pode ser coach de aposentadoria, transição pra aposentadoria. Quanto mais você vai se especializando, mais chance você tem. Por exemplo, de sua hora de atendimento ser mais alta. Então, se você é um coach, você tende a ser mais genérico. Se você é um coach de carreira, a pessoa já entende. Mas você fala, cara, eu sou um coach de transição pra aposentadoria. Fala, pô, caraca, é exatamente o que eu preciso. Então, quanto mais você afunila isso, melhor fica a sua comunicação com o teu possível cliente ideal. Mas, Jerônimo, e o coach quando tá começando? Tá tudo bem você ser, aspas, só coach. Entende? Até porque as pessoas vão perguntar o que é coach. O que um coach faz, afinal de contas? Aí você vai ter que ter habilidade, né, dentro do programa Profissão Coach, que é um treinamento que eu ensino a sair do zero, ganhar confiança. Pra viver de coaching, lá dentro eu ensino como você explicar coaching de uma forma irresistível pra o cara querer te contratar. Quanto mais específico você for, mais simples é explicar o que é coaching. De uma forma irresistível. Quanto mais genérico, mais, vamos dizer assim, mais genérica também vai ser a tua explicação. Beleza? Até agora eu não respondi a Pathy, tô fazendo o que a Pathy me pediu. Responde com mais calma, fundamenta mais que eu curto mais a resposta. Eu tô fundamentando mais. Então, eu, Jerônimo, não quero ser coach com uma especialização com nicho. Beleza. Então, o que acontece? Qualquer coisa que você queira na tua vida, vamos imaginar um cacho de uva. Não importa o que você queira na sua vida. Tudo que você quiser na tua vida, emagrecer, passar no concurso, melhorar seus relacionamentos, se recolocar profissionalmente, passar na prova do AB, ter mais saúde, né? A gente tem um nicho dentro do coach criacional, né? Uma especialização que é coach de saúde, que ajuda, atende pessoas em coaching. Não é psicologia, né? Existe profissional de psicologia. Existe coaching respaldado por uma evidência científica dos Estados Unidos, por pesquisa de altíssimo nível, que o coaching melhora a expectativa de vida e qualidade de vida de quem tá em tratamento oncológico. Não importa o que você queira, todos os resultados têm um eixo em comum, que é o cacho da uva, né? Qual é esse eixo em comum? Eu falei no início que a Pathy Pirajai é a waker. A waker quer dizer que ela participou de um treinamento chamado WA, né? Que é uma imersão de três dias, né? São três dias que mudam a vida da pessoa pra sempre. A pessoa nunca mais vai ser a mesma depois desses três dias, né? Uma imersão de três dias em que a gente trabalha fortemente um elemento em comum, que é esse elemento aqui. Qual é o elemento, Pathy? E você que é waker, e você que não é, você vai entender agora. Qualquer coisa que eu queira ter na vida, quero passar um concurso. Então eu tenho que estudar de um jeito que eu ainda não estudei. Eu tenho que organizar o meu tempo de um jeito que eu ainda não organizei. Eu tenho que me dedicar de um jeito que eu ainda não me dediquei. Eu quero emagrecer. Então eu tenho que fazer uma dieta de um jeito que eu não estou fazendo. Eu tenho que correr de um jeito que eu não estou correndo. Tamo junto? Beleza. Então, já que a gente entendeu isso, qualquer coisa que você queira na tua vida precisa passar por um processo de mudança. Qualquer coisa que você queira na sua vida precisa passar por um processo de mudança. Entende? Então, o que é o talo em comum em todo cacho de uva? É a mudança. No WA, é por isso que eu estava explicando sobre o WA. O que a gente trabalha lá? Mudança. Como que eu mudo a minha vida? Lá a gente usa uma técnica chamada aprendizagem neurovivencial, que é para você mudar de forma mais rápida. Mas no coach, então, Paty Pirajá, respondendo a tua pergunta, você pode ser, então, se eu sou uma coach que não quero ter nicho, então, talvez você possa ser uma coach de mudança. Porque não importa o que você queira ter na sua vida, você precisa mudar alguma coisa. Eu sou uma coach que gera mudança na vida das pessoas. E aí você explica exatamente o que eu acabei de explicar para você. Olha que lindo. E aí você explica isso aqui para a pessoa, talvez numa palestra, num evento, e oferece seu processo de coach justamente para a pessoa mudar o que ela precisa para ela ter aquilo que ela precisa para a vida dela. Entende? Então, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te ajudar mais com isso. Então, para você ser uma coach de mudança que tem cliente, eu sei, Paty, que você já é aluna do Profissão Coach, mas depende de quem não é. E talvez até para você, Paty. Preparei aqui um presente, um e-book ensinando uma técnica direta e objetiva para você conseguir cliente pagante. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, mas se você estiver vendo no YouTube agora, por exemplo, vai aparecer na tela aqui um lugar para você clicar e baixar o seu e-book de como conseguir cliente pagante. Curtiu o vídeo? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se curtiu, curte de verdade. Aperta o joinha aí e curte o vídeo. Mas falar mais do que é isso, né? Nós coaches temos que nos ajudar. Então, aqui embaixo vai ter um botão compartilhar. Clica nele. Pronto, já copiou o link do vídeo. Aí o que você faz? Cola nos seus grupos de WhatsApp e fala, cara, olha que vídeo maravilhoso. massa que o Jerônimo fez. Clica aí, compartilha esse troço agora, tá bom? Então compartilha, baixa aí o seu e-book, dá seu joinha e eu te vejo por aí ou no próximo vídeo. Tchau!